Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um mamãozinho para os saguís comerem, para os filhotes, para os adultos, para todo mundo. Olha, o filhotinho gostou. Eles gostaram. Está calor hoje, né pessoal? O mamão tem bastante líquido, aí até mata a sede deles. Comendo com vontade. Está gostoso, né filhotinho? É isso aí, filhotinho. O outro já foi ali no mamão, não esperou nem eu cortar a fatia, né? Não é não filhotinho, seu fofo. É isso aí. É isso, joga a semente fora, que a semente não se come, tá bom? É isso aí filhotinho. Olha os outros lá também, comendo. Gostaram da mamão, hein pessoal? Eu achei que eles não iam gostar muito, né? Porque são acostumados com a banana, né? A manga eu sei que eles gostaram. Até que gostaram, ó. Ele lá já comeu um pouco, já se recolheu lá. Não gostou dessas coisas do mamão, não. Aí, come aí filhotinho. Já encheu? Pelo jeito isso aí já encheu, ó. Aí os dois ainda estão comendo. Se deliciando o mamão aí, ó pessoal. O outro foi embora já, ó. Não. Foi do outro lado da tábua ali, ó. Está limpando a boca. Ali é o sobrancelho. Ali é que estava limpando a boca, pessoal. E aí E aí E aí Tchau.